Respirando profundamente com o coração cheio de gratidão, vamos agradecer a todo o plano espiritual presente, a toda a bondade divina, dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Gostaria de chamar o nosso palestrante aqui, que ele está retornando à nossa cidade, ele está vindo do Rio de Janeiro, mas se Deus quiser, logo mais será nosso companheiro de todas as palestras, Valder Pinheiro, com o tema Em Defesa da Vida. Por favor, Valder. Queridos amigos, queridas amigas, vou chamá-los assim, já os considero, irmãos de ideal espírita, irmãos que não são do ideal espírita, aqueles que não são, simpatizantes, a todos vocês, meus votos de muita paz e muita harmonia. Para que nós possamos desenvolver o tema que a nossa irmã já anunciou, a gente precisa primeiro relaxar. Vocês estão relaxados? Eu não. Então, agora vou começar a ficar relaxado. Vocês sorriram, sorriso faz a gente relaxar. Então, meus irmãos, eu quero começar fazendo agradecimentos. Primeiro, esta casa, o Centro Espírita Joana de Ângeles. Pequeno no espaço físico, mas gigante no espaço espiritual. A gente sabe que se abre a partir desse instante, uma janela com o mundo espiritual, uma porta, e as paredes desta casa, com certeza, para quem puder ver, já estão expandidas, e aqui são trazidos os espíritos necessitados como nós, de conhecer o tema que nós vamos falar na noite de hoje. Hoje, é um tema difícil, é um tabu na nossa sociedade. Então, com certeza, os amigos espirituais, principalmente se eles confiam no orador, eles trazem até a casa, aqueles irmãos, no caso, alguns suicidas, para nos escutarem, para aprenderem junto conosco, que ainda estamos na carne, para poder auxiliá-los também. Então, é muito importante que todos nós mantenhamos pensamentos equilibrados, harmoniosos, a fim de auxiliá-los, porque eles aqui, com a permissão de Deus, nosso Pai, estão presentes para estudarem conosco. Então, nós gostaríamos de iniciar, falei nos agradecimentos, desculpa, a gente tem que agradecer, além da casa ter nos convidado, ao Mário Mazei, que é um amigo querido, um irmão que eu conquistei do coração, aqui em Ubatuba. Nós temos uma longa estrada aqui dentro da doutrina espírita, ele me incentivou, eu incentivei ele, e é assim que a vida caminha, um incentivando o outro. Quero agradecer a Deus, acima de tudo, a Deus, nosso Pai, por me conceder a vida, e a todos nós que aqui nos encontramos, já que nós vamos falar de um tema em defesa da vida. Então, nós temos que agradecer muito a Deus a oportunidade de viver. A dor e o sofrimento, meus queridos irmãos, para nós que somos espíritas, ela é uma alavanca, é uma pedagogia. A gente aprende com a dor e o sofrimento, principalmente nós que vivemos num mundo de provas e de expiações. Nós temos que ter bem na nossa mente isso, nós vivemos num mundo de provas e expiações. Portanto, a dor e o sofrimento fazem parte da nossa vida. E nós temos que aprender a viver com elas. Temos que aprender. Não tem como fugir. Ela vai chegar para o rico, para o pobre, para o branco, para o negro, para o índio, para todas as classes sociais, para todas as religiões. A dor e o sofrimento fazem parte da pedagogia de Jesus e de Deus nosso Pai, para nos auxiliar o progresso. Eu não quero dizer com isso que nós temos que sermos coitadinhos. Ah, meu Deus, então a dor e o sofrimento estão sempre na minha vida. Que será de mim quando serei feliz. Não é nesse sentido que a gente quer dizer que a dor e o sofrimento são pedagógicos para nós. É porque nós precisamos da dor e do sofrimento para despertar e saber aonde que está doendo. Não é assim com o nosso corpo físico? Não é? Quando nós temos uma dor de cabeça, nós sabemos qual medicamento que nós vamos tomar, não é, meu irmão? Quando nós temos qualquer outro tipo de problema, é a dor que nos alerta. É ela que nos alerta. Então nós temos que ficar espertos aqui no mundo de provas e expiações, que mais cedo ou mais tarde, a dor bate na nossa porta. O sofrimento bate na nossa porta. E cada um de nós tem uma forma diferente de encarar a dor e o sofrimento. É o que nós vamos ver na noite de hoje. Tratando desse tema tão complexo, da natureza humana, mas que é necessário falar sobre ele. E a gente vai aprender muito na noite de hoje com tudo que a doutrina espírita nos traz. E eu quero falar para vocês que a gente dividiu em duas partes o nosso estudo de hoje. Eu trouxe um livro aqui, Viver é a Melhor Opção. É do nosso irmão, jornalista André Trigueiro. Eu não sei se todos vocês conhecem, é um jornalista da Globo News, é um ecologista, um ambientalista, é espírita, muito atuante. Esse livro aqui já vendeu mais de 50 mil exemplares, para vocês terem uma ideia. E toda a venda desse livro, e essa aqui é a sexta edição, ele sempre doa toda a venda a uma instituição. Essa sexta edição está indo para o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que todos conhecem, né? Já ouviram falar, alguém já ouviu falar do CVV. Então, toda a verba desse livro está sendo destinada. Então, o nosso irmão trabalha em prol da causa, não em prol de si próprio, né? Que é uma questão que a gente tem que prestar atenção também, dentro do movimento espírita, aqueles que usam, né? Da mediunidade, ou da sua inspiração, para ter ganhos próprios. Então, vamos lá. Nós vamos começar... O Mário falou que é de baixo, tá, gente? Vamos ver se é isso mesmo. Nós vamos começar, então... Ah, tá, eu estava falando, ó, está vendo como é que eu não estou seguindo a sequência? Nós temos duas partes. Nós vamos falar primeiro do livro. As coisas que a psicologia e a psiquiatria entendem sobre o tema, que é o auto-extermínio. E na segunda parte, nós vamos ver a visão nossa, né? Dos Espíritos a respeito desse tema, ok? 10 de setembro é o dia que foi instituído para que a gente passe, né, em 2006, a falar sobre esse tema. É um dia mundial. É da prevenção. Porque muita gente fala assim, é o dia mundial do suicídio, né? Está errado. Aí sai todo mundo se matando para ficar famoso. Não é essa a intenção. Então, é prevenção. Nós vamos falar muito de prevenção. Muito. Tudo a gente tem que fazer prevenção, né? Na saúde, a gente tem que fazer isso. No orçamento familiar, nós temos que ter prevenção. Se não formos, a gente vai passar sufoco lá na frente. Então, está aí. O 10 de setembro. Está explicado por que a gente está falando, né? E isso, gente, assim, é em todas as... Em todos os países do mundo, tá? É bom a gente deixar isso claro. Não é no Brasil, não. É em todos os países do nosso planeta. Nesse dia existe um envolvimento de ONGs, né? De psiquiatras, de psicólogos, de religiões, de todas as religiões que vocês possam imaginar que existem na Terra. Todo mundo abraçou esta causa. Então, nós vamos falar, então, dos números, né? Que a OMS está dizendo que existem 804 mil autoextermínios por ano. Isso dá uma média, gente, de um caso a cada 40 segundos. Então, enquanto a gente já está começando a falar aqui, vocês imaginam que algum irmão nosso, em desespero, acabou de exterminar a sua própria vida, a sua própria existência. Então, ele representa um quarto de todas as mortes do mundo, graças a Deus. O Brasil, para que a gente fique tranquilo, é a 71ª posição nesse ranking. Então, isso está envolvido, lá na frente nós vamos entender, com religiosidade. O nosso país é muito religioso, isso vai ajudar bastante. O Brasil registrou, aqui está falando do nosso país, 11.433 casos em 2016, porque é a última pesquisa, tá, gente? Desse caso aí. Esse número representa o crescimento de 2,3% em relação ao ano anterior, que era 2015. Então, de 2015 para 2016, segundo a OMS, aqui no nosso país houve um aumento. Os dados foram apresentados em 2018 pelo Ministério da Saúde. E aqui eles falam assim, a entrevista estima que o número seja maior. O pessoal estima, né? Essa senhora aqui, que é a secretária, a Fátima Marinho. Ela estima que o número seja maior. Por quê? Existe um subdiagnóstico de 20% nos casos de suicídio. O que quer dizer isso? É que as pessoas não falam, os médicos não relatam, porque a família tem vergonha. Então, não relatam. Chega lá, é acidente por arma. Acidente de trânsito. Então, a estatística, 20% fica perdida. Então, você pode aumentar 20% aquele número lá. Que é uma estimativa que o Ministério da Saúde no nosso país fez. Então, o caso é sério. E a gente tem que falar sobre isso, porque é muito sério. E a gente pode ajudar as pessoas. Então, subdiagnóstico é uma coisa que nós, que estamos aqui espíritas, podemos multiplicar isso. E começar a orientar aquelas pessoas que têm a ideia de que é importante falar sobre o assunto e, se acontecer, é importante divulgar. Porque a AIDS foi assim também. Era uma vergonha divulgar. Aí depois começou a vir doenças mais leves. Dengue. A gente não consegue ter um parâmetro, uma porcentagem certa, até para ajudar com medicamentos ou com assistência essas pessoas, porque não falam. As pessoas não falam. Tem dengue, fica quietinha, tem uns que se curam, sem precisar ir no médico, outros já tomam soro caseiro. O brasileiro sempre dá os seus pulinhos. Aí as estatísticas ficam erradas. Não é bom as estatísticas saírem erradas, porque não ajuda ao próprio governo, seja federal, estadual, municipal, implementarem coisas que possam nos ajudar. Nesse sentido, é algum programa de prevenção. Então, vamos falar sobre o assunto. Porque, como eu disse, é um tabu. É muito difícil. Gente, é muito difícil. Na nossa família, ou na minha família, tem dois casos de auto-extermínio. Não é fácil falar. Temos uma família da minha cunhada que tem aqui, um cunhado dela, e temos o meu cunhado, o irmão da minha esposa, que também está aqui presente. Então, nós passamos por duas situações de pessoas que auto-exterminaram. Então, é muito complicado. Atinge toda a família. Isso é inegável. Atinge toda a família. Realmente, as pessoas não querem divulgar, porque os vizinhos chamam o suicida de fraco, de covarde. E a gente vai ver que não é nada disso. Não é nada disso. É os fatores. Quando a gente vai falar dos fatores, a gente fala sobre isso. Então, vamos falar, porque a melhor solução é falar. A gente tem que quebrar os tabus. Olha os mitos, gente. Que interessante isso. Isso tudo que eu estou falando aqui nessa primeira parte, volta a falar do livro do André Trigueiro. Vou fazer bastante propaganda desse livro, porque ele é muito bom. Ele não é, assim como eu, um especialista, não é um psicólogo, é um jornalista. Eu sou um técnico. Então, a gente está falando por estudo. Tudo que foi compilado nesse livro veio através de estudos de psicologia, de psiquiatria. É por isso que a gente está divulgando. Então, quem fala sobre suicídio nunca comete suicídio. Isso é um mito. Isso é um mito. Não é verdade. Os pacientes que cometeram suicídio, em geral, deram avisos ou sinais de sua intenção. Então, gente, qualquer ameaça deve ser levada a sério. Está vendo? Quem fala, não faz. Mentira. É falso. É fake news. Vamos estar falando modernamente. Agora é fake news. As pessoas falam. Ah, se eu morrer amanhã, vou fazer falta. Ah, essa vida é uma porcaria. Se eu sair daqui, ninguém vai sentir minha falta. Eu não valho nada. Então, ninguém também vai sentir falta de mim. E outras frases. Então, vamos prestar atenção em quem está ao nosso redor. Para poder auxiliar. Que a gente não presta atenção, leva na brincadeira. A gente, os mais antigos como eu, de 60 anos de idade, falam assim, cão que ladra não morde. Morde. O bichinho tem dente, né? Morde. Então, quem fala, gente, vai fazer. Não vamos ficar de brincadeira com esse tema. Ah, vai nada. Você não tem coragem. A gente não incentiva, né? Você não tem coragem. Aí, no dia seguinte, a pessoa se auto-extermina. Aí, a gente sofre. Todo mundo sofre. Outro mito. Falar sobre suicídio com um paciente pode provocar um comportamento suicida. Então, olha o medo que a pessoa tem, né? Ah, não vou falar desse assunto, não. É igualzinha a gente que era mais antigo falar, né? Os meus pais, por exemplo, nunca falaram de sexo comigo. Tinham vergonha. Hoje, os pais são mais abertos para falar sobre sexualidade, sexo com os filhos. Não é? Então, a mesma coisa. Não tem que ter medo de falar, não. É o que nós estamos fazendo aqui. É o que milhões de pessoas estão fazendo pelo mundo afora nesse mês de setembro. Né? Que é o setembro amarelo. Para lembrar, olha, nós temos que falar sobre o assunto. Presta atenção no que as pessoas estão te dizendo. Então, ele diz aqui que a realidade, falar sobre suicídio em geral, reduz a ansiedade ligada a esse tema. Não reduz? A gente, quando fala de sexualidade, que os nossos filhos não ficam felizes, se a gente não falar, ele vai falar com quem? Com os amiguinhos lá da escola. Ele vai falar lá na rua. Né? Vai falar com o namorado ou com a namorada. Mas não fala com a gente, que é o pai, que é a mãe. Né? Porque a gente pôs um tabu. Se eu falar, ela vai sair fazendo sexo. Se eu falar com o meu filho, a minha mãe não é assim, gente. É orientação que nós temos que dar. Então, para o suicídio, aquele que auto-extermina a sua vida, é assim também. Então, e já está provado, que reduz mesmo. E o que pode fazer com que o paciente se sinta compreendido e aliviado. Nós vamos falar do CVV lá na frente. Mas eu queria falar um pouquinho agora. Como é que é a terapia que o CVV usa para quem liga? Vocês sabem o telefone do CVV, gente? Alguém sabe? Não? Gente, importante demais. E interessante que eu também esqueci de pôr no slide. Mas é 188. É um serviço com três números. Eles demoraram a conquistar isso. Antigamente, até o início do ano 2000, era 141. Você ligava, a ligação era paga. Até que o Ministério da Saúde viu que o trabalho é benéfico, que o trabalho estava rendendo, estava salvando vidas. Aí deu um número gratuito. Então, a ligação é gratuita. 188. Eu vou repetir mais na frente. Então, o CVV, qual que é a terapia que ele usa? Escutar. Eu posso ser um voluntário do CVV, que tem 18 mil já voluntários pelo Brasil afora, tá? Eu posso ser qualquer um de vocês, pode ser. Que a gente passe por um treinamento, quem quiser procurar o CVV. Liga para eles, fala assim, eu quero ser um voluntário. Eu quero ajudar nessa causa que é muito nova. Como eu falei em defesa da vida, são outros temas. Não é só de suicídio. Mas a terapia é escutar. E a gente não tem paciência para escutar ninguém. É impressionante, né? A pessoa passa por nós, e aí quer falar alguma coisa. Oh, meu amigo, está ótimo. Mas dá licença, eu estou com uma pressa, tenho que fazer uma compra. Dona Maria está esperando em casa. Eu tenho que ir para a faculdade, eu tenho que fazer isso. A gente não para. A gente não para. E ela falou do relógio do tempo aqui, né? Quem não para é o relógio. Nós podemos parar. A gente dá atenção para uma pessoa ouvir. Então, a terapia é escutar. A pessoa que está em desespero, ela quer falar. E às vezes a família não dá atenção, né? A família é conturbada, o ambiente familiar. E ela quer falar com alguém. E a gente não ouve. Ah, e o CVV, né? Graças a Deus, deve ser uma inspiração. Deve não. Porque o CVV tem um DNA espírita. Ele surgiu em 1962, né? Aqui em São Paulo, na capital. E era um grupo de jovens que estudava o Evangelho segundo o Espiritismo. E esses jovens foram orientados por Edgar Armand, que é conhecido no movimento espírita, né? Já faleceu. Para saírem para a rua para ouvir as pessoas. E eles descobriram que tinham pessoas que queriam se matar, que pessoas queriam se drogar. Pessoas com diversos para mim, e eles começaram a escutar. Aí deram o número do centro, e as pessoas começaram a ligar. E aquilo não parou mais. E todo mundo ligava, falava, pô, tem um pessoal, né? Que eles escutam a gente, eles dão um bom conselho. Aí o Edgar Armand falou, não, a gente não dá conselho não, a gente só escuta. E as pessoas ligavam, mas eu queria saber o que vocês pensam. Não, eu quero saber o que você pensa. Né? Eu quero tirar a minha vida. O que você pensa sobre isso? Aí eu tenho que te ouvir. E você vai falar, você vai falar. Nã? E falar é bom demais, gente. A gente desabafa, né? A gente desabafa. Eu queria falar que o meu time está quase caindo para a segunda divisão. Vasco da Gama. Entendeu? Então, se eu não falar, eu fico nervoso, eu fico agitado. Eu vejo o jogo tremendo. Vai perder de novo, vai cair. Nós temos que falar com alguém. Não é desabafar. O time está ruim. Que porcaria, não é? A gente se sente bem. Já falou, pô. Não é? Já falou. Então, nós temos que falar. Vamos lá. Alerta, gente. É importante estar atento às frases de alerta como? Algumas que eu já citei, né? Eu preferi estar morto. Eu não posso fazer nada. Eu não aguento mais. Olha, essa frase eu não aguento mais, eu falei várias vezes, né, Rose? Minha esposa que está ali. Eu não aguento mais. É muita dívida. Eu não saio do vermelho. Então, eu não aguento mais. E se a gente não aguentar, a gente vai fazer bobeira, né? Eu sou um perdedor e um peso para os outros. Comum demais, né? Sou um perdedor. As pessoas se frustram, não passam numa faculdade, não conseguem um bom emprego. Aí se acha um perdedor. Isso é um fator preocupante, tá? Os outros vão ser mais felizes sem mim. Meu Deus, né? Isso normalmente você ouve de quem tem problema de relacionamento, né? Aí a pessoa vai, os outros vão ser mais felizes sem mim mesmo. Então, por trás dessas frases, meu irmão, está um sentimento de pessoas que pode estar pensando no auto-extermínio. Então, é interessante a gente ficar atento a essas frases. Prestar atenção nisso aqui, ó. É um alerta mesmo. É uma luzinha que começa a piscar e você fique atento. Não ria, não brinque. Leve a sério essa pessoa. Pergunta para ela, o que está acontecendo? Fala. Nossa, gente, se a gente abrir um minutinho para a pessoa, ela vai falar tanta coisa para nós. E vai se sentir aliviada, porque nós ouvimos, né? A propaganda continua. André Tegreiro, para quem não tinha visto a foto, né? Jornalista da Globo News. Agora vamos falar dos fatores de risco, segundo a OMS. Também é estatística que ele colocou no livro dele, tá? Segundo a OMS, meus irmãos, eu coloquei de vermelho, depressão e o uso de drogas lícidas ou ilícidas são responsáveis, são os fatores responsáveis pelo auto-extermínio. Então a gente não vai nem falar dos outros, esquizofrenia, transtorno de personalidade. Vamos nos concentrar nesses dois aqui, né? O que é a depressão, né? É a doença do século, segundo os médicos. A doença do século. A maioria de nós fica assim, é uma tristeza. E existe uma diferença, ele nos ensina aqui no livro, né? Entre estado depressivo e depressão. O estado depressivo, segundo os psicólogos, é aquela tristeza que vai logo passar. Que nem o meu caso, o time perdeu, eu fico triste, para baixo, mas logo, logo, eu estou alegre de novo, porque ele vai ganhar lá na frente, de alguma forma. Então, assim, a depressão, ela é uma doença que pode ser... É um transtorno, né? É um transtorno, não é uma doença, é um transtorno do humor. E tem um médico, um psicólogo, dentro do livro que ele fala, o José Manuel Bertolotti, nós vamos falar dele lá na frente, ele fala uma frase que lembra até o que a gente aprende dentro da doutrina espírita. naquela questão que Kardec pergunta para os espíritos assim, os espíritos influenciam nos nossos pensamentos, nos nossos atos? Todo mundo sabe a resposta, não sabe? Não é? Sim, muito mais do que imagina. Por vezes, ou a maioria das vezes, são eles que vos conduzem. Então, esse médico fala assim, olha, depressão, você acha que você é dono do seu corpo, dono da sua personalidade, dono dos seus pensamentos? Não, não é. Sabe quem que manda no nosso corpo? Os hormônios. Fica sem ele. O metabolismo do corpo físico é regulado pelos nossos hormônios. Então, se tem uma taxa de hormônio que baixou, você fica para baixo. Assim começa a depressão. Essa é a depressão biológica. Existem outros tipos de depressões. Mas a biológica, aquela que é diretamente atingindo o meu corpo, por isso que a pessoa fala assim, pô, é a frescura. Levanta daí, seu preguiçoso. Sua preguiçosa. Gente, pelo amor de Deus. Nós vamos sair daqui hoje esquecendo essas frases. É um transtorno. Não é a pessoa que quer. É igualzinho o suicídio. O auto-extermínio. Ninguém quer se matar. Sabe o que a gente quer matar? A dor. A gente quer matar a dor. Não é? Então, quando você entra num estado depressivo, você perde a força. Segundo o André fala aqui pra gente, a gente morreu de rir na palestra, que ele faz muito movimento, ele faz, imagina um carro com freio de mão puxado. É assim o depressivo. Ele quer ir, mas não consegue. Aquela lentidão. Sabe por quê? A sinapse aqui, dos neurotransmissores, não funciona na minha velocidade mais. Fica tudo muito lerdo, por causa da queda de hormônios. Tem tratamento. Tem tratamento. Então, em vez de chamar o filho ou a filha de preguiçoso, levanta daí, fala assim, olha, vamos procurar um médico. Né? Vamos procurar um médico. Tem tratamento. 99, não, 99, 95% dos casos, ele colocou 90 aqui, eu vou aumentar um pouco no livro, né? São curáveis. Dos casos de depressão. São curáveis. E a gente diz, ah, meu Deus, vai morrer? Não vai. Tem tratamento. Então, por que que a pessoa está lá na cama, não quer se levantar, quer ficar só isolado, porque teve uma queda hormonal? Quando é biológico. Né? Então, tem que levar no médico. O espírita pode procurar tratamento lá no, um atendente lá da, como é que a gente fala o atendente do espiritismo? Voluntário. Atendimento fraterno. O espírita vai lá no atendimento fraterno, desabafa, conversa, mas vai no médico. Né? O evangélico, procura o seu pastor, vai lá, conversa com ele, ouve, mas vai no médico. O católico, procura o padre, desabafa, confessa, mas vai no médico. A doutrina espírita nos orienta nesse sentido. A gente tem que caminhar com a ciência. Não é? Então, a pessoa fala assim, eu vou para o centro. Eu vou trabalhar, eu vou me engajar em alguma coisa, eu vou resolver a minha vida. Gente, a presidente do nosso centro, se ela estiver ouvindo essa palestra pela rádio web, eu acho que não está, né? Porque hoje ela tem alguma atividade, as sementes da boa nova, ela vai falar assim, voltei, eu falei para você não dizer isso. O que eu disse em outras palestras? Falei assim, gente, a religião ajuda é muito, mas não salva não. O que que salva? É a caridade. É o trabalho no bem, que nós vamos ver lá na frente. Isso qualquer um pode fazer. Então, espírita suicida? Sim. Católico? Sim. Judeu? Sim. Todo mundo pode fazer o uso do autoextermínio, dependendo da situação que está passando e de não conseguir ajuda. Então, todos nós vamos passar para essa situação. Então, o uso de drogas lícitas e ilícitas. Esse é um problema sério. A gente vai falar em espiritismo mais na frente. Nós vamos tentar assim, na visão da medicina, né? Existe um estrago. Nós fazemos um estrago no nosso corpo quando a gente usa droga. Eu acho que ninguém duvida disso. Nós fazemos um estrago. E as ilícitas a gente já conhece. Eu não vou ficar citando elas aqui, não. As ilícitas também nós conhecemos. Não vou citar. Todo mundo aqui sabe do que eu estou falando. Então, faça tudo com moderação, gente. Mas, se puder, não usar, não usa. Não usa. Eu falei com... A gente estava no aniversário da minha querida cunhada, esses dias, o pessoal falou assim, nossa, mas você não bebe nada. Eu falei assim, não já bebi. Então, tem 20 anos que não entra uma gotinha de álcool nesse corpinho aqui. Entra comida e eu estou ficando barrigudo. Mas, tudo bem. Faz parte da idade que vai avançando, né? O corpo vai ficando mais fraco do mesmo. Mas, gente, pode. A gente consegue viver sem essas coisas aí. Sem drogas, lícitas, a gente consegue. Mas, a gente sempre tem o fator assim, ah, não. Você pode, eu não. Você é forte, eu sou fraco. Então, a gente mesmo vai se colocando para baixo, né? Está errado. A gente tem que se colocar para cima. Não estou dizendo aqui, né? Que quem bebe, está salvo. Quem não bebe, está salvo. E quem bebe, está no umbral já direto. Nada a ver. Nada a ver. Porque nós, espíritas, sabemos que tudo está no nosso pensamento. Então, a criatura pode beber e fazer muito mais caridade que vai salvá-la do que eu, que não bebo. Ela pode ter pensamentos muito mais limpos do que eu, que não bebo. Não é verdade? Então, não estamos fazendo nenhuma comparação. Estou dizendo que isso aqui é um fator de risco. Porque se a pessoa não controlar as drogas que ingere, ela pode cair em desânimo, em melancolia e buscar o auto-extermínio. Outros fatores. Alguma coisa está ligada aqui. Enfermidades, né? Que desencadeiam isso. A maioria de nós não gosta de ficar doente, né? Você imagina você chegar no médico e ele falar assim, você tem um câncer, tem um mês de vida. Tem seis meses. Vamos aumentar um pouquinho mais. Então, gente, as enfermidades são um fator que desencadeiam esse processo de auto-extermínio. Se a pessoa não tiver o equilíbrio, não tiver ajuda, ela vai buscar a solução ali, que nem nós falamos, vai matar a dor. Vai matar a dor. Quantas e quantas pessoas que são diagnosticadas com câncer e não resistem. Não querem levar o tratamento adiante. São muitos, né? São muitas pessoas que não resistem. Então, é por isso que eu falei no início, olha, nós somos diferentes. Cada um de nós compreende a dor e o sofrimento de uma maneira. Cada um de nós encara a dor e o sofrimento de uma forma diferente. É por isso que a gente tem que falar sobre o assunto e conversar com as pessoas sobre isso. Porque nós vamos ficar doentes. Então, doenças, principalmente as terminais, a gente tem que dar mais atenção para a pessoa. Porque o pensamento, às vezes, é de não chegar até o fim. E os espíritas sabem da necessidade que nós temos que ir até o fim. Nós vamos falar lá na frente. Bullying. Esse eu coloquei. Não está no livro, não. Porque é moderno, né? O bullying leva as pessoas a se matarem. Vocês já sabem disso, né? Eu estou falando coisas que vocês já sabem. Então, cuidado, né? Cuidado, mim. Com os apelidos. Nem todo mundo aguenta. Eu tinha um apelido de traíra quando eu era pequeno. Traíra? Nunca traí ninguém. E a minha mãe ficava para morrer quando me chamava de traíra. É o traíra, é o traíra. Eu falei assim, mãe, só está nervosa, não estou nem aí. Então, graças a Deus, eu já vim preparado para ouvir esses apelidos. Me chamavam de Narigu. Tem alguma novidade aqui? Nenhuma. Eu sou mesmo. Então, não adianta. Então, os apelidos, gente, assim, vamos tomar cuidado, né? Nem todo mundo vai levar na brincadeira. A gente viu o que aconteceu aí nas escolas. As pessoas vão, matam os outros e se auto-exterminam. Então, não é fácil. Não é brincadeira esse negócio do bullying, não. Tem que prestar atenção nisso, que é um fator de risco. Perdas. Nossa. A gente, quando perde alguém, meu Deus do céu, né? Parece que o mundo vai acabar. Um filho. Imagina perder um filho. Então, a gente tem que admirar as mães, né? Que carregam. As mães têm um sentimento até mais elevado que nós, os homens, né? E carregam os filhos no ventre, né? E vê o filho desencarnar, colapsar o seu corpo físico e partir. Que dor. Que dor, né? Então, nós temos que... Esse é um fator de risco. A gente aprender a conversar com as pessoas que perdem. Eu estou falando de vidas, né? Mas, às vezes, a pessoa perde um trabalho, não consegue outro. Não tem estrutura para suportar. E quer tirar a vida. Às vezes, a pessoa perde, uma pessoa rica, né? Perde a fortuna, cai em falência. Às vezes, não suporta a falência. Não é? Então, são muitas perdas que a gente tem que lidar na nossa vida. Volto a repetir. A dor e o sofrimento são pedagógicos para quem vive no mundo de provas e expiações. Então, nós temos que aprender a lidar. Vai acontecer com qualquer um de nós. Isso aí. Nós não somos eternos, né? Exposição na internet é outro fator de risco. Não são tão elevados como depressão ou as drogas, não. Mas, aquilo ali, gente, leva para isso aqui. Leva para aquilo ali. Então, nós temos que prestar atenção nisso. Exposição na internet. Hoje em dia, a jovem se expõe. O jovem se expõe demais na internet. Quem conhece a Carolina Dickmann aí? Tem uma lei, agora a Carolina Dickmann, né? Porque ela foi exposta na internet e, graças a ela ter ido lá denunciar, quem fez isso, agora é crime. Então, nós temos que dar um passo, né? Ela deu um passo. Virou uma lei. Então, isso também deixa a pessoa vulnerável. Deixa muito vulnerável. Quantas jovens, gente, já tiraram a própria vida por conta dessas exposições na internet. Hiperconsumo. O que é isso, né? É engraçado que isso aqui está nos estudos psicólogos, psiquiatras, né? Não é um fator preponderante, não, tá, gente? Mas, Allan Kardec fala isso também. Na doutrina espírita, né? É a famosa saciedade. Eu quero ter. Então, as pessoas querem ter muitas coisas. E compram, e compram, e compram. E não está nunca feliz. Ela fica só feliz se ela comprar. Ah, eu vi uma roupa... Eu quero comprar. Eu vi um sapato, eu quero comprar. Aí tem 50 sapatos, 100 sapatos, 200 vestidos, né? Tem 300 calças e não sei o que. Ela não quer parar de comprar. Quando ela vê tudo aquilo, ela fica frustrada. Meu Deus, quanta coisa. Eu não estou usando nada. É um fator. Os psicólogos, os psicólogos falam, gente, toma cuidado com o consumo, com o hiperconsumo. Com essa coisa frenética que nós temos de comprar, comprar, comprar. Tem pessoas que têm essa compunção mesmo. Elas querem comprar o tempo inteiro e se frustram. Igualzinho a uma pessoa que viaja muito. Eu conheço um amigo que ele já conheceu o mundo inteiro. Ele fala assim, o que é que eu vou fazer agora? Eu falei, quem mandou você querer conhecer tudo de uma vez só? Fosso devagarzinho. A gente não é devagarzinho que a gente progride? Como diz o Lula Santos, passo de formiga, às vezes com pouca vontade, mas a gente progride. A pessoa quer conhecer tudo, aí fica frustrada, o mundo já não tem mais sentido. Pô, já vi tudo. Você fala assim, você já foi lá no... Ela achou que é um país bem distante. Já fui. Gente, onde que essa pessoa não foi, né? Então fica complicado. É o hiperconsumo, gente. A violência imposta pelo macho é um fator também de risco para levar a pessoa ao autoextermínio. O que eu estou falando com isso aqui? E o André Trigueiro também. A violência imposta pelo macho, né? É que nós vivemos numa sociedade em que a homossexualidade não pode ter vez, não pode ter voz. Eu sou macho alfa, não admito que um homem seja gay. Eu sou uma feminista, não admito que a mulher seja gay. E eu vou criticar, eu vou execrar em praça pública, eu vou falar mal. Ah lá, está vivendo com outra mulher, ah lá, está vivendo com outro homem. A mulher não pode se vestir um pouco diferente que o macho alfa, acha que já vai ter problema. E agride. O feminicídio, meus irmãos, aumentaram terrivelmente, aumentou terrivelmente no nosso país. Os homens não admitem que a mulher faça nada do que eles não queiram que ela faça. Né? É o macho alfa. Está no nosso meio. E ele desencadeia nessa criatura em que ele violenta, às vezes agride mesmo. A gente vê isso no feminicídio, está muito forte. Ainda bem que está aumentando a pena, né, agora, para quem faz essas atrocidades. Mas a pessoa, às vezes, não resiste. Ela não aguenta aquela humilhação imposta e se auto-extermina. Então é muito perigoso. E o tempo voa, não sei por que a mulher falou do relógio aí. Então, a informação que salva vidas, realizada por um dos mais respeitados suicidólogos brasileiros, que é o José Manuel Bortolotti. Ele diz aqui, ó, gente, eu vou ler cá embaixo. Não se trata de dizer, vamos ver aqui que isso aqui funciona, ó. Não se trata de dizer que todo suicídio se relaciona com a doença mental e nem que todo doente mental cometa suicídio, mas apenas um fator de risco. Por que que eu, ele falou da doença mental e ele me deu o link aqui, né, fazer ligação. Porque a depressão é uma doença mental, né, a pessoa não tem mais o raciocínio próprio. Então, qualquer doença mental é um fator de risco, mas não é uma relação, né, uma regra geral. Não significa que toda pessoa que tem uma doença mental vai se matar, mas é um dos maiores fatores. Mas não tem esse significado, segundo esse estudioso aí. O suicídio, ele nos diz aqui, é uma situação de crise na vida que é absolutamente evitável. Olha que bacana. É um psicólogo falando isso. É evitável. E se a gente não falar do assunto, que nem a gente disse lá na frente, né, não dá certo. Suicídio à imprensa. Isso aqui é o MS que criou, gente, a cartilha para a imprensa. Porque alguém vê a imprensa falar de suicídio? Não fala, né? Fala das queimadas, fala do Bolsonaro, do Lula, fala de todo mundo, né, fala dos artistas, mas não fala de suicídio. Fala de AIDS, fala da dengue, que a gente tem que se vacinar, essas coisas todas, mas não fala de suicídio. Então foi criado pela OMS uma cartilha orientando a imprensa em geral, qualquer, até as mídias sociais, a falarem sobre o assunto de forma serena, branda e tranquila. Evitar de ficar falando assim, ó, fulano famoso morreu. E aí a pessoa falou assim, meu Deus, ele não aguentou, foi heróico o ato dele. Nossa, que heróico. A gente está incentivando o jovem que está seguindo aquele famoso a fazer a mesma coisa. O famoso fez. Então esse era o medo da imprensa. Se eu falar, né, que o Rob Williams, né, que a minha mulher adora, né, good night Vietnam, né, Rosemar? Então, o Rob Williams, que fala, é uma pessoa famosa, ele tirou a própria vida. Então ele falou, não vamos falar, porque os seguidores dele, que são milhões de pessoas, vão se matar. Eu falei, não, gente, tem que falar. Por quê? O que aconteceu com o Rob Williams? O que houve? Qual foi o problema? Vamos tentar ajudar a família. Mas não, o pessoal acha que se falar, todos os seguidores vão tirar a vida. Isso é uma mentira. Tem que falar. Ações concretas em favor da vida. Aqui eu coloquei, gente, começou em 1906. O Exército da Salvação em Londres, a Liga Nacional em Nova Iorque, Samaritanos em Londres. Olha o nosso CVV aqui, ó, São Paulo, 1962. Os CAPs. Tem CAPs aqui em Ubatuba, não tem? Tem. Preparando bem os profissionais, que nem diz o psicólogo José Manuel Bertolotti, eles ajudam demais. Encaminha para o CAPs, você sabe que a pessoa tem algum problema depressivo, né? Vai no CAPs, eles vão estar preparados. A OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, que ajuda demais, com essa cartilha de prevenção ao suicídio há muitos anos, restrição aos meios empregados para consumar o ato. Gente, isso aqui é interessante. Nessa cartilha da OMS, eles ensinaram muito, tanto que vocês veem hoje os apartamentos, todos eles são obrigados a ter tela, né? E forte, para que a pessoa não tente consumar o ato que ela está pensando. Perceberam? Já faz parte, é uma norma, se não fizer, tem multa. Fez apartamento, tem que colocar proteção. Ele fala aqui dos pesticidas, né? Medidas para regular o uso e a comercialização de pesticidas, né? E o restrição de armas e fogo. Isso aqui me deixou triste, porque agora os nossos nobres deputados estão fazendo uma lei que aumentaram, né, muito o uso de pesticidas. Estão liberando geral, entendeu? Pode colocar tudo com alto risco à nossa saúde. E os nossos nobres deputados estão votando uma lei para liberar mais pesticidas ainda. Mas se a gente restringisse, ia diminuir, porque índios usam isso. As pessoas lá do sul, segundo o livro aqui, que trabalham muito em fazendas, que usam esse pesticida, qualquer tipo de depressão a pessoa vai lá e ingere. Então, regular, restringir o acesso aos meios que possibilitem a pessoa ao extermínio é importante demais, né? Então, se a gente tiver com alguém, com esse pensamento de casa, fala assim, fulano, o que é que tem na sua casa que eu posso ajudar a tirar para que você não cometa esse ácido? Ela vai falar, ó, tira isso, tira aquilo, entendeu? Põe uma grade naquela janela. A pessoa vai falar, porque vai ser, pô, ele está preocupado comigo, ela está preocupada comigo. Então, nós temos que restringir. Já que a pessoa não tem força para ela mesmo conseguir, vamos ajudar, né? A visão espírita, gente. Ô relógio, para um pouquinho aí. Ué, não está passando, hein? Ah, não está. O suicídio nas obras básicas, gente, ó. No livro dos Espíritos, aqui é para a gente se orientar. Da questão 943 a 957, Allan Kardec discute o tema. Ele aponta as causas e as consequências. Aqui, como só tem espírito, nós vamos falar disso aí, então. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os espíritos. Os afritos, desculpa. Analisa o suicídio juntamente com a loucura. Capítulo 5, o livro Céu e o Inferno, na segunda parte, relato dos próprios suicidas. Olha o cuidado do codificador em falar sobre o assunto. Ele coloca no livro Céu e o Inferno, capítulo 5, sete depoimentos de suicidas. E é interessante que tem um que o pai se suicida para o filho não ir para a guerra. Depois vocês conferem lá, interessante esse caso. Naquela época, nos Estados Unidos, na França, desculpe, se o filho fosse a rima, ele não ia para a guerra. E o pai, sabendo que o filho ia ser convocado, falou assim, eu vou me matar. Porque o meu filho não vai. Então vocês vão observar, lendo o livro, o Céu e o Inferno, que existem situações diferentes. E tudo que nosso papai do céu faz, é levar em conta a nossa intenção. A nossa intenção. Não significa que todo suicida vai ter o mesmo destino. É isso que eu quero dizer, é isso que a doutrina espírita quer dizer para nós. Não vai ter. Porque depende da intenção. Esse pai tem uma intenção louvável. Mas ele errou. Ele errou. Ele poderia deixar o filho ir. Mas, segundo o relato dos próprios espíritos, ele fez isso por um gesto de amor ao filho. Não queria que o filho passasse por aquela situação. Está errado. Nossos filhos têm que passar por essa situação. Nossos filhos têm que passar por dificuldades. Porque nós estamos criando uma geração de crianças que não se frustam. Os psicólogos estão cansados de dizer isso. As crianças têm que se frustrarem. Para aprender a lidar com as perdas, com a dor, enquanto são pequenas. Para virar adultos fortalecidos. Então, a geração que a gente cria, aquela famosa frase, né, pai? Meu filho não vai passar por nada do que eu passei. Totalmente equivocado essa frase. Ele tem que passar, porque você passou. Você sobreviveu, por que ele não vai passar também? Não é mesmo? Então, vamos lá. Memórias de um suicida. Forte, mas é necessário que a gente conheça. Nós espíritas conheçamos, tá? Mecanismos da mediunidade. Aí nós temos também... Richa Simonetti. Suicídio de uma forma que você nunca ouviu falar. Tem os livros, tem bastante espíritas que escreveram aí sobre isso. Então, nós temos muito assunto. E temos o André Trigueiro aqui, ó. Está certo? Então, essa é o que a doutrina espírita nos traz. Aí eu coloquei essa questão do livro dos espíritos para a gente refletir sobre ela. Olha que interessante, né, gente? Qual o objetivo da gente reencarnar? A gente reencarnar aqui na Terra. Nós temos um objetivo. Não é verdade? Deus nos impõe, então, a encarnação, ou viver num corpo físico, né, a fim de fazer com que a gente chegue à perfeição. Evolução. As pessoas falam assim, pô, o Espita, quando vai fazer palestra, ele tem que falar essa palavra, evolução, né? É um troço chato. Vem os caras falar de evolução, mas nós estamos aqui para evoluir. Não tem como fugir disso. A gente tem que evoluir. A gente vai evoluir. Então, para uns é expiação, para outros é uma missão. Mas para alcançar essa perfeição, o que a gente tem que sofrer? Olha que bacana, olha lá. A dor e o sofrimento. Tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Não é? É assim, gente, que a gente vai evoluir. Jesus passou por isso. Não é? E ele falou para Nicodemos, tem que nascer de novo, Nicodemos, para você progredir, para você ver o reino dos céus, para você ver o reino de Deus. Tem que nascer de novo. E nós vamos nascer quantas vezes foram necessárias para a gente poder chegar à perfeição. E vamos sofrer as vicissitudes de viver num corpo frágil como esse. Quando a gente estiver num mundo ditoso, o corpo já não vai ser assim. Entenderam? Então, nós não vamos passar por essas dificuldades. Não vamos ter dengue, não vamos ter AIDS, não vamos ter gripe, não vamos ter nada disso. E a outra coisa, suportar a parte que nos toca na obra da criação. Ou seja, o que está lá no capítulo 5 do Evangelho. A paciência e a resignação. Ouridas, né, de uma fé, tanto na vida presente como na vida futura, nos dá uma força extraordinária para continuar enfrentando as dificuldades. A paciência e a resignação. São o que nos dão suporte para viver todas essas dificuldades. Temos que ter paciência. Até com as pessoas chatas. Entendeu? E está cheio de pessoas chatas no mundo, a gente acha, né? E a gente tem que suportar. Qual o primeiro de todos os nossos direitos? Está na questão 880, né? É o de viver. É por isso que nós não temos direito de atentar contra a nossa vida, porque é um direito natural viver. E nem incentivar o outro. Porque no Brasil, em vários países do mundo, quem incentiva o suicídio, aqui no nosso país, o artigo 122. Se tiver algum advogado aí, me conteste se eu estiver errado. Mas o artigo 122 está lá. É crime você induzir uma pessoa a se matar. É crime. Assim é com a eutanásia. Também é um crime. Então, defesa da vida. A gente está ligado a muitas coisas, tá? Interessante isso. Não é só o suicídio. Falei da eutanásia aqui. Mas tem as drogas também, né? A gente tem que dizer não para as drogas. Tem que dizer não para a eutanásia. Tem que dizer não para um monte de coisa que vai exterminar com a nossa existência. Que é difícil, mas necessária. Atenuantes e agravantes na questão 944. Aqui é só livro dos espíritos, tá? Porque eu não me concentrei nos outros, não. É sempre voluntário o suicídio? Não. Se eu não estiver com a minha mente em dia, se eu estiver desequilibrado, eu não estou fazendo de caso pensado. Que existe o suicídio direto e o suicídio indireto. Qual que é o suicídio direto? Aquilo que eu premedito. Eu já estou pensando em executar uma ação para colapsar o meu corpo físico. E isso é um suicídio direto. O que é um indireto? Eu passar a vida inteira com um cigarrinho. E achar assim, meu pai fumou a vida inteira e viveu até os 90. Então eu vou fumar também. Errado. Meu pai bebeu e morreu com 120 anos. Eu vou também. Você não sabe o que está programado para você? Todos nós, a gente falou do livro ali, Memória do Suicídio, temos um estoque, gente. Um estoque de fluido vital. O que vitaliza nosso corpo, né? Eu estou com fluido vital um dia ainda, com 60 anos. Você também está, não está? Fluido vital lá em cima. Por quê? Esse estoque, para cada um de nós, ele tem um tempo. O relógio do tempo. Vamos falar dele de novo. Nós temos um tempo. E a gente com o suicídio indireto, com as temperanças que a gente tem na alimentação, na bebida, na ociosidade, ou até mesmo muito exercício, muito exercício. Demais, exagera, não. Você gasta também fluido vital. Então preguiça demais, você gasta. Porque fica lá largado e o bicho vai, não fica. É, atrofia. Então, gente, olha, nós temos muitas coisas que a gente pode fazer, né? Para o suicídio indireto parar de existir. Quem que sabe da história do André Luiz aí? No nosso lar. Quem não leu, né? Nosso lar. André Luiz foi com isso. Por que foi chamar de suicida um médico no Rio famoso? Aí quando ele chegou lá, ele perguntou, né? Ele tem que perguntar. Quando ele foi, adentrou para o nosso lar, depois de passar um período no umbral, por que que me chamavam de suicida, ministro? O ministro falou, meu amigo, você vivia uma vida de boêmio, né? Era uma mulher cada noite, você bebia, fumava. É, gente, não fica escandalizado, não. Esse era o André Luiz mesmo. Esse era o André Luiz. Está lá no livro. Então, ele foi considerado suicida, porque ele tinha um estoque grande, né? De fluido vital, e ele foi diminuindo esse estoque. E a gente faz isso também no nosso dia a dia, né? A gente gasta energia, às vezes, com o que não se deve. A gente gasta com o que não se deve. A gente tem que saber dosar esse estoque. Eu não sei quanto que é. Porque a gente tem um planejamento reencarnatório. O que é que eu combinei lá? Ah, eu só voltei, só vai viver até os 90. Brincadeira, eu não sei. Aí eu estou gastando, gastando, comendo de forma desregrada. Bebendo, feito um louco. Eu estou gastando. Então, esse tempo vai ser diminuído. O André Luiz fala dos completistas, né? Nos livros dele. O que é o completista? É aquele que consegue encarnar e cumprir todas as etapas direitinho, esgotar seu fluido vital e voltar inteirão. Pô, gente, isso é uma maravilha, né? Já vai direto para o nosso lar. Sem escala pelo umbral. E a maioria de nós vai fazer o quê? Vamos ter que dar uma passadinha lá. Vamos ter que sentir aquele cheiro. Não tem jeito. Porque nós estamos gastando de forma errada. Nós somos imperfeitos, né? E a Joana já fala assim, se permita, você é imperfeito. Mas raciocine e não faça de novo. Igualzinho Jesus ensinou lá atrás, né? Você pecou? Está perdoado. Mas não volte a pecar. Então, o nosso pedagogo Jesus Cristo fala assim. E a doutrina espírita seguiu os passos dele, né? Então, pode ser considerado suicídio aquele que abraça com a maior penura, se deixa morrer de fome? Olha só, morrer de fome. A gente encontra as pessoas na rua, né? Mendigando por um prato de comida. Às vezes você leva, e o Mário é testemunha disso, ele já passou por isso aqui, às vezes as pessoas não querem. Não querem. Não querem, não. Vou morrer de fome. Então, o que os Espíritos falam? É um suicídio. Mas os que foram causa disso também são responsáveis. Então, não adianta negar a alimentação. Principalmente quem está realmente já vivendo em penúria, né? Deus, olha aqui, que julga, pode conforme a causa abrandar os rigores da sua justiça. Quem julga é Deus, tá? A gente não pode fazer julgamento, não. Questão 948. Então, gente, saber se a pessoa tá com necessidade, vamos lá ajudar, não adianta, eu vou morrer de fome. Isso já pode ser um estado de desânimo, de melancolia, que a pessoa tá vivendo, quer comer mais. E a gente tem que ajudar. A 952. Comete suicídio o homem que perece vítima do abuso de paixões? Aí as bebidas, o excesso de comida, nessa ansiedade, etc, etc, etc. Que ele sabia que iria apressar o seu fim. A gente sabe, né? E Espírito, então, não pode falar assim, eu não sabia, seu Volteir, que a gente se comesse demais. É uma feijoada hoje, um lombo amanhã, um mocotó depois de amanhã, entendeu? Se esse negócio mata, mata. Comer demais, mata. Beber demais, mata. A gente diminui o estoque de fluido vital. Então, o que é que os Espíritos respondem? Rapaz, tá falhando. É um suicídio moral. Não compreendeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele falta de coragem, bestialidade, além disso, esquecimento de Deus. Que a questão 943 também fala sobre isso, né? Por que uma pessoa se desgosta da vida sem causa plausível, aparente, né? E tira a própria... Por que existe o desgosto da vida? Na 943 não apareceu aqui, ele fala assim, é por causa da ociosidade, da falta de fé e da saciedade. Eu quero ter, ter e ter, né? Então, ociosidade, a gente sabe o que é. Ociosidade mata. Porque, como dizem os antigos, mente vazia, oficina daqueles Espíritos ruins, né? Então, não podemos. Então, é um suicídio moral. Se você está fazendo alguma coisa, abuso das paixões, que o mundo é cheio delas, a gente vai perecer. Vamos lá de baixo. Mário do céu, não funciona. Ah, funcionou. É mais culpado... Aqui, você era mais ou menos culpado do que aquele que tira a sua própria vida por desespero, ele está comparando uma questão com a outra. Entendeu? Então, ele fala assim, é mais culpado... Aqui, você era mais culpado do que o que tira a própria vida por desespero, é mais culpado, porque tem tempo de refletir. Então, o suicídio indireto, ele tem tempo. A gente está falando, né? Marido, para de ir para o botequim, né? Para de comer tanta feijoada. E o cara não ouve. Então, ele está sendo alertado e não está nem aí. Aí, então, ele realmente é mais culpado, porque aquele que está em desespero, não tem tempo de refletir, meus irmãos. Não tem tempo de refletir. O desespero, a pessoa pode fazer muita loucura. Consequências, né? Quais são, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Muito diversas são as consequências do suicídio. Aí, não há penas determinadas. Em todos os casos, correspondem sempre às causas que produziram. Entendeu o que eu falei antes? A justiça de Deus, como é que funciona? Tudo depende da minha intenção. Tudo depende da minha intenção. Mas há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar. O desapontamento. Né? Desapontamento, né? O que é isso? Eu vou tirar a minha vida para matar a minha dor. Né? O corpo tombou e eu estou olhando o meu corpo tombado. Meu Deus, o meu corpo. Né? E o estoque de fúria do vital, que estava ali, enquanto não esgota, eu não consigo sair de perto do meu corpo, que está aqui colapsado. Eu não saio daqui. Imagina o sofrimento. Você ver o seu corpo sendo comido, né? Pelos micróbios. Dá para alguém imaginar? Terrível, né? Terrível. Então, a consequência maior é o desapontamento. Eu não exterminei a minha vida. Eu não exterminei a minha dor. Ela vai continuar. Maior ainda. Quem lê Memórias de um Suicida vai entender o que eu estou dizendo. Aqui não dá tempo para contar, mas não. Tem que virar um seminário esse negócio, né? Porque senão a gente contaria, pelo menos, umas duas histórias dos cinco personagens que a dona Ivone Domaral Pereira colocou no livro Memórias de um Suicida. É interessantíssimo a gente ver a história contada por eles no livro. É interessante. O sofrimento contado por eles. Então, gente, vamos valorizar a nossa vida, né? Porque a decepção está aí. A dor não vai passar. A Joana de Anjos, que a gente não podia deixar de trazer, a psicóloga do mundo espiritual, através do Divaldo Franco. A depressão, que é a maior causa de autoextermínio no mundo, tem a sua gente no espírito, que reencarna com altas doses de culpa. Quando reenteando no processo da evolução, sobre fatores negativos que lhe assinaram a marcha, a dor e o sofrimento. E de não se resolver por liberar-se em definitivo da dor e do sofrimento. Então, a gente tem que saber lidar com isso. Com a dor e com o sofrimento. Então, dá um livro Receita de Paz. O que ela quis dizer com isso? Eu sou um espírito, ainda no mundo de provas e expiações. Reencarno aqui, todos os meus erros estão registrados no meu inconsciente. Todos. Por isso que os espíritos aprenderam assim, olha, quando você adquire sete anos de idade, você começa a mostrar suas tendências. Porra, garrinha de fora. Quem sou eu, né? Dá para esconder por um certo período. Depois as nossas tendências vão aflorando. Natural. Eu sempre vivi daquele jeito. Se eu fui um avarento, eu vou ser querido sempre um avarento, né? Vou estar pobre, vou querer guardar todas as moedinhas. Não dou nada para ninguém, mesmo nascendo pobre. Então, as tendências vão aparecendo. Isso que ela quer dizer aqui, que a depressão tem sua agenda no espiral. A pessoa não suporta isso. Eu não consigo viver sem dinheiro. Eu não consigo ser pobre. Por quê? Não era pobre na outra. Tinha tudo do bom e do melhor. E não suporta viver uma situação difícil nessa vida. Eu só estou dando um exemplo. Poderiam ser vários. Mas só um exemplo, porque o tempo é curto. Então, a pessoa não consegue viver com o pouco que ela ganha. Aí, o que acontece? Ah, eu vou roubar, eu vou assaltar. Eu tenho que ter dinheiro. Olha para o tênis Nike do outro e fala assim, eu quero ter um desse. Porque ele já teve coisas muito boas. É uma tendência que aflora. Então, a pessoa não consegue, né? Porque está trazendo. Ela entra em depressão porque está trazendo isso. O rico que já perdeu tudo, né? O rico que vem, o cara que vem rico e perde tudo. Ele fala assim, já aconteceu isso comigo. Porque no livro Memória do Suicídio tem um dos personagens que vai voltar e perder tudo de novo. Porque ele tirou a vida porque perdeu. Você vai passar pela mesma prova. É importante a gente até assinalar isso. Não adianta a gente fazer o auto-extermínio por causa de uma situação. Nós vamos voltar para ela. É assim que funciona a educação que Deus nos dá. A didática, né? A pedagógica, a educação pedagógica. É assim. Eu vou voltar para a mesma situação que eu estava. Porque eu tenho que aprender a lidar com ela. Entenderam? Então, eu amo mais a minha esposa. Porque, né? Vai que dá um problema, eu tenho que voltar de novo. Brincadeira. Brincadeira. Mas eu vou voltar com ela de novo. Eu amo os flamenguistas. Eu faço vascaíno. Eu amo os flamenguistas. Porque eu não quero voltar torcendo para o Flamengo. Então, eu já vou amar aqui mesmo, de uma vez. Então, qual é a prevenção espírita ao suicídio, gente? Para a gente encerrar. Os centros espíritas, esse aqui, por exemplo, realiza trabalho de ajuda fundamental por meio do atendimento fraterno. Não só aos deprimidos, mas também às pessoas que precisam de assistência espiritual. De um modo geral, permite-se o contato direto e possibilita-se o desabafo de quem esteja pensando em abandonar a vida pelo auto-extermínio. Por outro lado, as reuniões de desobsessão são de suma importância para ajudar aqueles que pensam em suicidar-se, através da moralização do espírito inimigo responsável pela sugestão infeliz de desistir da vida. Nós estamos cercados por uma multidão, como diz Paulo de Tarso. Por uma multidão. Tem espírito do nosso lado, nos acompanham. E o espírito aprendeu que o nosso pensamento tem força, tem força e tem direção. O pensamento é assim. Então, quando você faz uma ideação, ah, eu quero tirar a vida, eu quero tirar a vida, você não acha que tem um monte de gente incentivando? Tem um monte incentivando. A gente ouve essa voz. E a doutrina espírita não fala, calde nós, né, já não tentou, não pensou nesse ato. O psicólogo fala assim, todos nós pensamos. Em algum momento na nossa vida, quando eu perdi a minha primeira namorada, então, foi o fim para mim. E para muito jovem, isso em 1975. Porque ela não é a primeira namorada minha não, minha esposa. Então, mas foi o que conquistou meu coração. Então, quando eu perdi a primeira namorada, eu queria morrer. E era assim. E eu morava em Volta Redona e ainda moro até hoje. Tem um rio, chamado Rio Paraíba do Sul. Que começa, eu acho que aqui em Taubaté, né, e vai embora, né, descendo ali. Eu passava em frente do rio e acabou a minha vida. Gente, é sério o que eu estou falando. Mas graças a Deus, nós temos anjo da guarda. Ele fala assim, calma meu filho, entendeu? Você pode amar muito mais. O estoque de amor que a gente tem também é grande. Não estou incentivando ninguém aqui a fazer que nem o Fábio Júnior, não casar sete, oito vezes, não. Entendeu? De jeito nenhum. Mas o estoque nós temos de amor. Porque a gente acha que aquele amor, não tem mais, né, o primeiro amor foi, e a gente tem, então, é um detalhe importante, né, para jovens que estão aí, iniciando a sua vida sexual, ter essa decepção e ter esse pensamento. Como se fosse a última pessoa do mundo, a namoradinha dele, né. Então vamos falar assim, não, filho, ama de novo, né. Ama de novo. Dá o seu amor para outra pessoa, ela não quis, ou ele, né, não quis, vamos falar das mulheres que estão cheias de mulheres aqui. O rapaz vai embora, e você fica lá sofrendo, deprimida, a sua mãe tem que chegar para você, filha, dê esse amor para outra pessoa, que te mereça, levanta, né, o astral da pessoa. Porque se ele não quis o seu amor, porque ele não merece o seu amor. Não é verdade? Vamos ver se a gente pode terminar com essa frase aqui. Pode, né, gente. Viver é a melhor opção sempre, né. Vamos valorizar a nossa vida, a vida dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, vamos incentivar as pessoas, principalmente as que estão vivendo em dificuldade, né, a encontrar uma motivação. Porque o trabalho no bem renova, né. Eu não falei que precisa de médico? Precisa de médico. Mas, ó, a terapia maior para o espírito é trabalhar no bem de forma desinteressada. Não existe coisa melhor no mundo do que você fazer um bem para uma pessoa, ela fala assim, Deus lhe pague. Aquilo é como se fosse uma energia, né, que vem na sua direção, assim, nossa, que bacana, eu fiz uma coisa boa e ela retribuiu com um sorriso. Então, fazer o bem, não é só dar esmola, dar o ouvido também, né. Só tem um quilo de feijão? Tenho. Por que você está pedindo um quilo de feijão? Conta para mim. A pessoa vai te contar. Ela vai sair dali tão feliz, aí você vai aproveitar e motivá-la. Então, fazer a caridade não é tão simples, né. A gente fala, ah, eu vou só dar um dinheirinho, eu vou dar um quilinho e está tudo certo. Não, dá o ouvido. Dá um pouquinho desse relógio do tempo, né, que você falou aqui. Está lá o relógio, não sei qual o estoque, né, que eu tenho de fluido vital, não sei quanto tempo que eu vou estar aqui. Então, vamos dar atenção para as pessoas. E muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. Irmãos de caminhada, irmãos em evolução, somos seculares, filhos desse Celso, magnânimo Pai, que todos os dias nos dá a oportunidade para crescermos, para fortalecermos e manifestarmos sua presença em nossos atos. que o amor, a caridade, a fraternidade, que os altos propósitos nos acompanhem em todos os instantes de nossa vida. Que a luz azul que agora nos cerca, que nos tome, nos acompanhe para nossos lares. E respirando profundamente essa luz azul, a presença de Deus agora, aqui, agradecendo e fazendo festa ao momento de nossas vidas, agradecemos por todo o plano espiritual aqui presente, dizendo a oração dominical que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Tchau. Obrigado.